Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos ao nosso canal, ao nosso vídeo E nós vamos hoje começar a parte 2 do react da linha 6 do metrô de Santiago no Chile, feito pelo canal Lucas Souza, né? Enfim, nós partimos a parte 1, se você não via a parte 1, veja a parte 1 também, mas vê depois da nossa estreia Ou se não, se você quiser, você pode ver depois desse vídeo aqui, né? Enfim, você que escolhe Já começando aqui, já, debate pronto, deixa o seu like, se inscreve no canal e venha com a gente pra acompanhar mais esse react Dessa vez, parte 2 de 8 a 16 minutos, bora lá, bora lá, começando agora É isso aí, o trem já vai parando na estação, né? As tias tudo correndo ali, corre tia, né? Tem um segurança barrigudinho ali, que tá, tá numa paciência assim infinita, né? Enfim, parte o trem já, na plataforma do lado E avarentemente, parece que tá chegando o nosso, né? Ou será que não? Não sei, né? Ah, tá chegando sim, ó Segura pelo reflexo do trem nas portas de plataforma, ó que legal Vai chegando ali com toda a calma do mundo É um trem assim, sabe? Elegante, um trem ímpar, né? Então tá aí, ó, parando com toda a calma do mundo Excelente, hein, rapaz, ó Abrindo-se as portas Será que o Lucas Souza vai entrar no trem, hein? Vai entrar no trem, ó, a gente já tem uma série de avisos O trem não tem condutor, então Bacana, ó, estação atual Franklin Beleza, né? Bacana, aí tem um painelzinho pra gente ver as coisas, né? Excelente, ó, não pode sentar em cima Se iniciar é serra depois, ele tá assim E vai andando o trem aí Com toda a calma do mundo, toda a tranquilidade Isso aí, hein? É, rapaz, propaganda aí do... Vip Vicky, baby, hub, sei lá É, também tem a gelete aí também, né? Enfim Combinacion A Transfer 2, 3, 3 Combinacion A Muito bom, né? Tenho gostado muito do metrô aí de Santiago, no Chile Acho um dos metrôs mais, assim, elegantes Bonitos que eu já Tive a honra, assim, de fazer um react Cara, realmente Excelente Muito bom Estamos aí no túnel, né? Toda a tranquilidade do mundo Isso aqui é um negócio, quando é bem feito Ele anda, assim, numa calma, sabe? Que é quase que indescritível, né? Mas, tudo bem Aí tem umas exceções, ó Pedro Aguirre Cerda Lovaledores Cerílios Tá cortado esse Pedro Aguirre Cerda, né? Será que ele vai passar reto por essa estação? Tá dando uma impressão que sim, hein? Mas não sei, vamos ver, né? Essas trações não vão parar em Pedro Aguirre Cerda Então, tá aí explicado, né? Ó, vai ser essa estação do Pedro Aguirre, né? Vai passar reto É, também não tem ninguém nessa estação, rapaz Eu não tô entendendo qual é a lógica deles, né? Tipo, algumas estações operam, outras não Enfim, é um pouco confuso Mas não tem problema, não, né? Tem outro trem ali já chegando Dando a luz ali, né? Deu aquele belo cruzamento Com toda a tranquilidade Excelente Vamos com toda a calma do mundo, né, Lucas Souza? Toda a calma do mundo Toda a tranquilidade, né? Muito bom Tudo bastante escuro Bastante Assim, oculto, né? Mas até então Tudo Tudo na tranquilidade Nos túneis No metrô chileno Estamos parando Já temos uma estação à vista Já A gente consegue ver as portas de plataforma Próxima estação Lovaledouro, né? Muito bom, hein? Transfer to trend central Excelente, hein? Abram-se as portas Esperança O Lucas Souza vai desembarcar Ou não Vai ficar no trem, hein? O Lucas Souza quer se aventurar aí Pelo metrô de Santiago, hein? Se iniciar Ele se errou Depois E vamos lá, hein? Bora Para mais Um ciclo Ele tem o mapa da linha Cara, isso tá parecendo Minha mobilidade, tá ligado? Você tem ali a linha Uma linha mais amarronzada Poderia considerar a linha ouro E a linha lilás ali embaixo, hein? Tá com uma cara de VM Assim Indescritível, hein, rapaz? Caramba, hein? Mas muito bem Então estamos andando aí Com toda Calma e tranquilidade, né? Repare que os populares estão todos tranquilos Todos na paz Esse aqui parece aquele trem lá Acho que da linha 3, né? É muito parecido Será que são linhas integradas? Né? Ou não? Ou será que eu estou equivocado? Não sei, hein, rapaz? Será que eu estou equivocado? Será que eu estou correto? Enfim, ó Estação Cerílios É a última estação da linha, hein? Estamos quase finalizando a nossa saga Junto com o canal Lucas Souza Isso aí, ó Vai chegando aí na estação Vai parando Com toda a calma Com toda a tranquilidade, ó Estação vazia, sabe? Parece um hospital até Com esse tom assim Meio frio, né? Meio higiênico Enfim, tá aí, ó Vai fazendo Estação Terminal Terminal Station Todos devem descender Estação Terminal Todos devem descender Lucas Souza Por favor E descender Observe A belíssima linha de bloqueio Então, ó Já bateu aqui 16 minutos? Então, volta aqui um pouquinho Como já bateu 16 minutos Então, ó Nós temos aqui Nossa belíssima linha de bloqueios Muito bonita Bloqueios, assim De vidro Abre e fecha Tem bloqueio acessível Sabe? Muito bonito Então 16 minutos Já é a nossa parte 2 Já, né? Então Isso aqui é basicamente O fim da nossa parte 2, né? Certo? Então Como é no fim da nossa parte 2 Eu agradeço a vocês Que estiveram aqui conosco Certo? Nessa parte 2 Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Sua curtida Sua Sua inscrição aqui Porque vocês vão estar Nos ajudando, né? Repara aí Que tem várias coisas Tem SSO Tem as funcionárias Tem os caixas eletrônicos Ali parece Tem um lugar pra comprar livro Doce Chocolate Não sei o que mais Mas enfim Muito bom, né? É isso Eu aguardo vocês Na última parte Do nosso react Eita Carguinho Tá falhando já Na última parte Do nosso react Do metrô de Santiago Certo? Até breve V... V... Eita... Eita...